Como é que é malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Rise of the Tomb Raider E continuamos aqui na vila do Jacob e da Sofia Já exploramos aqui esta primeira parte aqui de cima Exploramos mais ou menos o que pudemos Temos aqui dois challenges ativos Mas agora neste momento vamos descer até aqui E vamos ver se fazemos aqui esta sidequest que aqui está Que era só de ir entregar uns recursos ali a outra torre parecida a esta aqui de cima Ok, tenho aqui escadinhas mas vamos para já vamos assim Ora bem, onde é que nós estamos então? Partido, vamos primeiro aqui aos caixas Lara, estou desculpa se a Sofia estava menos de bem-vindo Eu entendo, estou só feliz de estar lá para votar por mim Minha gente tem passado décadas lutando fora de nós Não é um hábito fácil de romper Vê se você pode dar uma mão com as preparações Um pouco de trabalho difícil iria um longo caminho para construir confiança Vou ver o que posso fazer E também parece que já havia ali coisas em cima Ok, então os caixas já está Vamos ver se subimos agora esta plataforma Mas para ver o que é que tem Acho que o Strongbox também está cá em cima Exatamente Heavy Pistol Ora bem, e daqui Está aqui um coelho que é um dos Shalans Está, faltam só mais 3 E está aqui outro Ok E também temos de estar atentos Álbos Redondos Álbos De tirar o álbum Penso, acho que só falta um Ok Só precisamos de mais 2 Para conseguir Aquilo Eu gostava era de ir aonde Ali tem munições só Podemos ir aqui Isso é ruim Ok Ok Vamos tentar ir aqui acima agora deste Ah 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 Trinity vai estar aqui em breve Epa Ah 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 Está aqui a Pipo Ah 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 Ok, estamos perto de alguma coisa, só aqui, já estamos aqui perto da caverna, exatamente. Também queremos explorar isso. Pode ser que tenha lá um mapa ou assim qualquer coisa. O que é isto? É um documento? É. Você está fazendo grandes desafios, jovens. Eu quase acredito que alguns de vocês possam ser pesquisadores algum dia. Mas aqui é onde começamos a separar a moeda da caverna. Hoje, enquanto o sol está chegando, pegamos os pesquisadores. Seis carne, suas pele, asas, até mesmo asas, são os que nos mantêm todos vivos. Respecite os pesquisadores, porque eles são tão perto do Deus como nós somos. Find eles no seu pedaço, onde a grasa está prescada, ou perto de árboles, onde eles alimentam. Estrela verdade, não deixe isso sentir um momento de medo ou de dor. Lembre-se, eu vou te julgar e quem me traz um pecado vai ser julgado mais favorável. Eu vou te julgar as cenas da professora. E acho que era só isso que aqui estava. Mas tinha aqui uma cena destas. Augurs. Em cima. Tinha. Tinha aqui uma entradita, não tinha. Tinha ideia que sim. Yep. Olá? O que aconteceu? Ok. Apareceu mais alguma coisa no mapa. Não. Mas vamos aqui à missão. E parece que tem ali um jaguar naquela zona. Pode ser que passemos por alguma coisa... Relevante. Ah, aqui tem um documento. Você nunca vai encontrar uma carne mais fina que um boar. Como branco é a terra e duas vezes rica. Mas procurando as coisas malas é uma tarefa desculpa, para dizer o menos. Agora que o sol está chegando, nós vamos procurando como um pecado, trabalhando juntos para pegar um boar. Nós vamos procurar dos blindos de pesquisa ao redor. Porque nós podemos ver o boar em um deslizador sem ser visto. E você não quer ser visto. Pelo menos não está chovendo. Nenhum de você, nem mesmo eu, quero lidar com essa razerback. Razerback? Ok. Para já ninguém não deu a ver nada. O que é? É isso a novelist? O monolith? Opa. Mas parece. E tem aqui qualquer coisa. Mais um documento. Tenho que estar sempre atento aqui ao environment para ver se tenho aqui algum challenge Optional mission E agora parece que nós vamos ter o nosso próprio Mas o direito sagrado deve ser feito Devemos proteger a source da graça de Deus na Terra Você lá! Talvez você nos podes ajudar com essas máquinas E agora vamos ter de dar return ao gai Já sabia Aqui não tem nada Oh! Tem aqui um mapa Noice Eu não posso ter essas coisas na valli, desesperada Ok, qual é a tua missão? O que eu posso fazer? Esses invaders têm um novo instrumento para nos襲ar Com pequenos helicópteres pilotados por máquina Drones, me dizem As coisas não lutam para trás Mas eles têm o que parece uma câmera dentro Eles mapam a valli E nós perdemos nossa vantagem Eu estou capaz de trazer alguns deles Mas com essas armas eu esperto que você terá melhor sorte Você vai ajudar? Eu aceito Ancient Ornbow Tem que ser legal Vai para trás Vem me ver novamente O que acontece Não está O que acontece Através Não estão Não está Mas não está A gente não temistes E não está A gente não tem Nosso Qual é O que acontece A gente não está Certo deste lado. Interessante. Ok, vamos então aqui a este caixa. Já estou a abrir outro. Olha. Olha, está lá. Oh my god. That's a fucking cougar. Tenho de chegar lá mais perto. Vamos já equipar uma arma boa. Pois, porque estamos a ser atacados. Provavelmente, olha. Oh my god, onde falo? Lara, please. Lara, please. O que você está fazendo? Eu não consigo ver, bro. Oh my god, onde falo? Fugiu. Fugiu. Ele estava aqui a dar o enjoy de uma... de uma bela deer. Ok, temos aqui mais coisas. Isto. Eu acho que ela vai aqui aparecer outra vez de repente. Ele desapareceu. Ok, vamos agora aqui a esta caverna. Oh, tem ali uma cena. Afinal não tem cena nenhuma. Ah, tem um rabbit. That's nice. Será que também tem aqui um... Um tiro? Ou algo? Maybe. Oh, graças a Deus. Vamos. Não mesmo nada. Estamos aqui a dar uma das ações de segredo. Oh! Há algo ali. Não, é só um colecionabozito. Fui. Oiteira estou. Podia ter aqui um colecionaboz. Sinceramente. Não. Também não vejo nada do tiro ao alvo. Se calhar não venho até aqui. Será que dá para ir para o gelo? Ok. Vamos lá. Isto é uma gruta? Ou... Uma impressão minha? Ok. Uma impressão minha. Uh, está ali uma torre bem grande. Não. Ok, está aqui. Não sei. Parece que não, para já Ok Por que é que está aqui uma cena na mala autopsia? Ei Optional tome nearby Parece que passa para ali realmente Ok Então aqui dentro não tem absolutamente nada E a tumba é aqui Ok Isto não é de onde eu... não Ainda bem E esta É mesmo aqui ao lado Ok, acho que podemos ir a... Não sei se dá Não sei se dá Ok, será dali de outro sitio Ok Ok, vamos tentar fazer ali a missãozinha Ok, não vai dar para passar aqui Está aqui mesmo, um aqui perto Está aqui mesmo, um aqui perto Ok Ok, podemos voltar ali à rapariga Há alguns por aqui Aqui Não há problema Então... Que amor Tenho para ver como é que é Ok What's next? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Esta cena Mas o problema é mesmo É só falta um E é muito difícil de os ver Ok, parece ser aqui a tumba Não estou a ver como é que se ali chega Vamos ver aqui Como é que se que é ali? Ó, tá aqui é uma gruta Provavelmente Irá... Atela Vai, vamos ver... Ó, tá ali, qualquer coisa Ok, vamos ver... Ok, não era nada de importante Infelizmente... Ok, vamos entregar a missão Ok, vamos entregar a missão Ok, vamos ver... E vamos também equipar as cenas novas E vamos também equipar as cenas novas A ver se encontramos o último alvo também Isso era... Bastante bom Eu acho que estará só aqui Nesta primeira zona Mas não tenho a certeza Mas não tenho a certeza Eu deixei as suprimentos pela outra torre Parece que você terminou esta Isto temos, graças a você Isto nos dará um ponto sobre os invaders Nós precisamos de tudo que possamos New gear Barrelhorn Ok Já agora vamos ver o que é que está aqui em cima Olá Olá Onde é que isto vai? Isto... Podia dar aqui um short... Um short cut, né? Mas não dá para pôr em nenhum Vamos ver... Onde está depois? Onde está? Onde está? Onde está aí? Metal Barriers Mas para que é que isto serve? Isto não é Assassin's Go Ok, vou sentar mais seguro Eu já aqui tinha vindo E isto também não dá para ligar a nada Na verdade É verdade sim senhora É que podia ter aqui um shortcut para chegar lá em baixo Mas não É que nem de um lado nem do outro Ok, vamos lá descer Ok, vamos lá descer Olha, eu estou morto Lara, posso falar com você? O que posso fazer para você? Nós precisamos de comida e de segurança para aqueles que não lutar Nós fazemos ráceis de emergência De pássaros e pássaros É melhor do que parece Mas eu não acho que eu vou poder 集ar quase o suficiente Se você pudesse curtir e matar um Razorback, e também trazer o resto dos ingredientes Podemos ser capaz de manter todos Para um outro dia, pelo menos Sim Sim, claro Obrigado E obrigado Obrigado Ok, os mais formos já temos Temos agora de ir ali Matar uns bors A gente já sabe onde é que eles estão Oh, aqui estão eles Morreram todos? Oh my god Oh my god I did not intend To kill you all but Oh, that's that Hey, here you go Estas vão fazer? Sim Sim Eu vou começar a ensinar a carne Mas isto... Isto deveria ser suficiente para agora Obrigado de novo, Lara Estou feliz que eu pudesse ajudar Nós já temos mesmo pouquinhas campfires Available Neste momento só temos uma Na verdade Olha... Estão aí os triniticos Eles provavelmente virem do céu Jacob está sentindo lutadores E os outros vilões Os filhos e aqueles dois velhos Para lutarão serão seguros Nos catacombs Eu vou lá Uma vez as coisas estão aqui Você disse que eles estavam muito armados Como podemos esperar eles Poderá-los A lutarão não será won Em aberto A lutarão Eles vão nos atacar E rápido Nós vamos tomar perdão Eles esperam nos Em seus atalhos Mas nós vamos Colerá-los Em nossa vantagem Isso vai ser um longo Desenvolvimento Se nós esperamos Desenvolvimento Nós precisamos Desenvolvimento 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 Há muito a fazer Mas eu quero Para lutar Deixe-me mostrar Que eu estou Na sua parte Deixe-me mostrar Estes certos Que esta resina de pina Deixe-me ver Uma vez Deixe-me mostrar Não poderia deixar Mesmo se não O cheiro Deixe-me levar Olá 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 Você é o que veio Com o Jacob Vamos ver se esta caverna Leva ali a de fumo Não Vim a bora Não sei porquê que isto está tipo a marca Oh Ih, não dá para passar aqui Missing Gear Wire Tool Ok, agora já sabemos como é que se chama este Gear Para irmos buscar também coisas da Baba Yaga Ok Vamos ver se coisamos alguma coisa nova enquanto caio ali Não sei se se reforjaram Parece que não tem nada Vamos até aqui Ou cache Mas já estamos limitados no que podemos fazer aqui Temos de encontrar também Mais mapas E assim Para vermos mais coisas no mapa Literalmente E temos aqui uma Camp Fire Finalmente Então Ok É ali perto Vamos só ali buscar isto e vamos terminar aqui o episódio Vamos só ali buscar isto e vamos terminar aqui o episódio Ok Já temos uma missão Ok, temos de ir ali por... Ok, mas sim Temos aqui umas coisinhas para explorar Já agora fazemos já isso no instante Antes deste episódio terminar Para depois no próximo já conseguimos prosseguir alguma coisa na história Já estamos aqui há dois episódios sem fazer nada Este é o segundo E onde é que está a Camp Fire? Aqui está ela Vamos ver as coisas novas no instante Trindade 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 E não se perdoar Do they Do they To enter the Divine Source First And use them To benefit the world Rather than cause more pain And suffering Just need to focus e aí 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 e ok nós ganhamos aqui este bolo este enchan orn bolo mas ele é pior do que nós a gente tá a usar como dá para ver e agora nós temos aqui o rico é bom e estou com um pão ok então eu tenho apagades diferentes ok deixa acabar e já tem apagades diferentes ok e Venom Hand ok o mundo shadow é só um coisa de lc acho eu e podemos dar aqui a pobre na na capa que eu prefiro por isso Vamos já pôr E a gente ganhou qualquer coisa? Uma Horn Color? Não sei se isto está aqui Não sei o que é que se refere Ok, vamos ver o que é que ganhámos A Huntress foi este Diz Reduces the delay before the health begins to burn Ok, este também é bom Por isso vamos usar este agora por um bocadinho A Huntress Ok, e parece que não tinha aqui nada Vamos ficar a Strongbox Se eu conseguir E vamos também explorar a cripta Consegui também Olha, tem aqui mais uma opção, é uma mission Ok, então se calhar vou deixar mais coisas aqui para o próximo Ora, vai for unlock Ok, devia ter vindo aqui mais cedo Olha, Muriel Eu tenho algo a te perguntar Ok, esta é uma ally, ok Os seguidores do Prophet foram fugidos Mas foram atacados Na Síria Sim Até o próximo Optional tomb Uma outra Não Não Olha, está ali qualquer coisa Uma coelha de arroz com um lado cortado e formado em uma ferramenta de pedaço, talvez para retirar os dedos. Talvez. O que é que dá para vir para aqui? Não sei. Tem aqui um obelisk. Um monoled. Oh, em nível 7 grip. Oh my god. O personal tomb. Isto é para vir para aqui mas está locked. Ok, vamos para a campfire. Vamos ver a arma nova e vamos terminar o vídeo. Bolt Action Rifle. Vamos ver. Cá está. É esta aqui. É a que a gente vai usar no próximo episódio. E já demos os upgrades necessários. Também podemos dar aqui um upgrade. Esta é a revolver. Que até tira mais dano que nós temos. Por isso vamos usar a upgrade também. E num arco. Podemos usar o Ancient North Bowl. Built for high firing speeds. Ok. Então basicamente ele... É. Não gosto. É um arco que tira menos dano. Mas já ataca mais rápido. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Estamos aqui. Estamos aqui a fazer as missões secundárias. E explorar o máximo possível desta nossa nova zona. Já chegámos aqui aos limites finais. Já estamos quase a explorar tudo o que conseguimos. Tinha falta aqui mais uma mençãozinha secundária. Uma krypta. E depois vamos fazer a missão do Jacob. Deve ser tudo no próximo episódio. Espero que tenham gostado na mesma deste. E vejo-vos na próxima. Até logo.